Muito bem gente, olha, estou aqui ao lado do nosso querido Jao. E Jao, essa volta aos palcos, né? E você com essa identidade forte que você tem com o Recôncavo Baiano. Voltando aqui, Santo Antônio de Jesus, Fazenda São Geraldo. Então eu gostaria que você falasse primeiro sobre esse momento e também sobre como foi pra vocês, pra seus músicos, essa coisa assim de... esse tempo inteiro, sem contato com o grande público. É, extremamente... primeiro, boa noite, um grande prazer estar falando com você. Pra toda a classe de artistas, a pandemia foi um momento de extrema dificuldade. Mas, graças a Deus, estamos vencendo, né? Estamos passando por isso. E tá aqui em Santo Antônio de Jesus, tendo de novo o privilégio e o prazer de tocar pra essa cidade. E pra esse povo que eu amo tanto, tenho grandes amigos aqui, pra mim é uma alegria. Então, esse show é produzido pela Iris Produções. E é o primeiro show da Iris Produções, que é uma das maiores produtoras de shows, de eventos, business da Bahia. Então, é o primeiro show de volta dela aqui em Santo Antônio. Comigo, a cidade, a Iris, eu, feliz demais. E você aqui, tem grandes amigos aqui que a gente vê, né? O Serginho, todo mundo. Cuiuba, seu Gil, do Gil, Nando, Didi, que é Gilson. Conheço a galera toda aqui, Cuiuba. Conheço muita gente aqui, vô. Tem essa identidade. Agora, Jao, outro dia eu tinha um amigo de São Paulo falando. Eu disse, rapaz, o cara do Axé que eu gosto bastante é Jao. Aí teve um outro que estava lá de junto dele e disse, não, mas Jao não é Axé. Eu disse, é Axé assim. Bom, aí eu achei curioso, porque ele entendeu, ele viu como algo diferente. Como é que Jao se define? Eu não me defino. Eu acho que o mercado precisa de botar numa prateleira pra que você seja comprado, né? Pra que você seja vendido. Eu me defino como uma pessoa que tem uma relação com a música extremamente verdadeira e de benevolência. O meu objetivo é fazer a melhor música que eu consiga fazer pra transformar a vida do outro numa vida melhor. Então, aonde isso entra, a nomenclatura que vão dar isso, a mim pouco importa. O que me importa é que eu continue fazendo com o coração e tocando o coração do outro. Tocando o coração das pessoas. A sua expectativa aí pra o daqui pra frente? Réveillon e também Carnaval, né? Que o nosso povo vai estar com muita saudade dessas grandes festas. Carnaval já tem algumas coisas vendidas, Réveillon já temos duas vendidas. Já tá tudo fluindo, já tá tudo caminhando. Já tem shows aí já encaminhados? Eu tenho dois Réveillões vendidos, eu tenho uns quatro ou cinco shows de Carnaval já vendidos. Eu não acredito que, eu não acredito que isso eu, eu não sei se a gente vai ter aquele Carnaval de rua, né? Como aquela multidão inteira. Mas com certeza Carnaval em dó vai acontecer, isso eu tenho absoluta certeza. E nesses Carnavais em dó que já estão sendo preparados e fechados as atrações, já tem uns quatro ou cinco fechados. Muito bem, o que é que o público pode esperar aí? O que é que você tá preparando? Tanto de repertório, né? Aquela coisa ali que a gente, durante esses dias todos a gente pôde curtir suas lives. Você com o seu vinho, com a sua boa música, com a sua presença de palco. Então o que é que a galera de casa pode esperar dos shows de Jau daqui pra frente? Alegria, paz, amor, busca de ser um ser humano melhor, de tornar o outro melhor. É isso que eu acho que a música tem que fazer. Essa é a obrigação da música. É trazer paz, amor e alegria. E o cara que é cidadão, que é operário da música, que é o artista, ele tem a obrigação de transformar a vida do outro pra melhor. E é só isso que eu quero ser com a música. E só isso que eu vou ser. Pra gente fechar aqui, uma palhinha pra galera do blog do Valente, da rádio Andaiá FM também. Vai ser difícil porque o sol tá pesado, mas... Fique à vontade que aqui capta bem. Deixou tudo fora do lugar, deu um nó de quase me enlouqueça, impossível foi me controlar, o pau tá pra comer, né? Beleza.